Eu confesso pra vocês que o meu trabalho seria muito mais fácil se eu resumisse a análise do jogo a partir do momento que o time ganha, ele teve vontade, e a partir do momento que o time não ganha, ele não teve vontade. Alguns profissionais que trabalham na internet, eles optam por esse caminho. Eu prefiro olhar o jogo de maneira mais complexa, por acreditar que o jogo é muito complexo, o jogo é abarrotado de detalhes. E quando a gente faz uma pergunta dessa, como tá no título do vídeo, por que o Atlético não ganhou do Fortaleza? Eu acho que é uma resposta muito complexa, eu acho que é uma resposta que a gente pode ficar aqui o dia inteiro debatendo. Mas eu acho importante a gente fazer esse tipo de pergunta, primeiro, pra mostrar que a vitória não é um fato. A vitória é um processo, sabe? O Atlético não conseguiu competir da maneira que competiu em Fortaleza, e eu acho que competiu bem, só pelo jogo contra o Fortaleza. O Atlético começa esse jogo contra o Fortaleza no jogo contra o Cuiabá, onde ganha e começa a entender. O Atlético, ele pode ganhar sim jogos fora de casa, algo que o time não conseguia fazer. No jogo contra a Juventude, ele valida essa ideia. E no jogo contra o Fortaleza, ele entende que ele pode ganhar, mas existe um plano específico pra vitória. Uma estratégia específica pra vitória. Muita gente acha que o trabalho do treinador é definir 4-4-2, 4-3-3, esquema tático, quem vai jogar e tá bom. Não. O treinador, ele define milhares de detalhes, milhares e milhares de comportamentos, sabe? E principalmente, ele define uma estratégia. E o Atlético, ele tinha uma estratégia pro jogo contra o Fortaleza, sabe? E era uma estratégia que eu acho que é interessante. Se a gente for parar pra pensar, eu acho que não tem clube no futebol brasileiro e no campeonato brasileiro que esteja tão abalado emocionalmente quanto o Fortaleza, talvez o Flamengo. Então, qual era o grande ponto do Fortaleza? É a questão emocional. E a questão emocional, ela já foi muito influente pro Atlético ao longo da temporada. O que fez o Atlético errar muito. O que fez o Atlético ter derrotas duras. O que fez o Atlético chegar num ponto que não via futuro, não via perspectiva. E hoje, assim, a gente vê futuro, a gente vê perspectiva, a gente vê um modelo de jogo, a gente vê uma ideia bem definida e a gente vê diferentes estratégias pra cada partida. E é normal. Se você vai achar que o Atlético vai ter a bola da mesma maneira que tem contra o Havaí em casa, contra o Fortaleza fora, amigão, eu lamento te decepcionar. Não vai. Contra o Fortaleza vai ser um jogo específico e contra o Havaí vai ser outro. E é natural que em um jogo você seja mais dominado e em outro jogo você seja mais dominante. Sabe? Não tem problema nisso. Mas você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter um modelo de jogo. E é por isso que o Atlético tem um head coach. Pra definir uma maneira de jogar dentro de casa, pra definir uma maneira pra jogar fora de casa. E assim, eu não consigo, eu não me acho capaz de falar que o plano do Atlético deu errado. Você pode questionar o plano. Se era um plano bom ou se era um plano ruim. Mas falar que o plano do Atlético deu errado eu não consigo dizer. Porque qual era o plano do Atlético? Se defender. Forçar o Fortaleza mentalmente, sabe? Porque era um time conforme o tempo vai passando. Ele ficaria enervado e começaria a errar. Como o Atlético já fez muito na temporada. E a partir daí, o Atlético botaria jogadores mais pra frente. O Atlético mostraria suas asinhas. E o que que aconteceu? O Atlético segura o Fortaleza no primeiro tempo. Sofre os primeiros 15, 20 minutos. Mas depois segura até com uma certa tranquilidade. Com o Fortaleza desperdiçando bola. E chutando de maneira idiota, assim, em algumas bolas. E o Atlético, ele teve a oportunidade. Sabe? O Atlético, ele teve a oportunidade do jogo. Que foi ali no pé do coelho. E aí foi o gramado que atrapalhou. E, cara, assim. A gente vai jogar em gramado ruim. E gramado ruim se atrapalha. Não é uma parada assim. Ah, em gramado ruim é detalhe. Não, mano. Você acha que o Atlético, ele tem gramado sintético por quê? O Atlético tem gramado sintético pra não acontecer esse tipo de coisa. E hoje atrapalhou o Atlético. Em algum momento vai atrapalhar o Fortaleza. Não tenha dúvida disso. O que não pode é no campeonato de Série A. você ter um gramado daquele. O que não pode é a CBF validar um gramado daquele. Ah, mas e aí? Cara, joga no Presidente Vargas, que é em Fortaleza também. Joga em outro estádio. O que não pode é acontecer o espetáculo pior. Porque eu não sei se é Ceará, eu não sei se é Fortaleza, eu não sei quem organiza o Castelão. Mas aquela condição de gramado é impossível. Sabe? Então é mais um motivo pra você botar no seu papelzinho. Por que o Atlético não é uma Fortaleza? E assim. Um detalhe. O Fortaleza tem mais de um ano de trabalho. O Fortaleza tem mais de um ano desses jogadores viajando junto com o Voivoda. O Fortaleza tem mais de um ano desses jogadores treinando junto com o Voivoda. Com a mesma ideia do Voivoda. Então é natural que eles se conheçam mais. Então é natural que eles se olhem e eles saibam o que eles vão fazer. O que não é natural é um trabalho de dois meses ter o mesmo efeito do que um trabalho de quase dois anos. Não dá pra ser família Atlético quando ganha e quando perde. Esses caras são horrorosos e ninguém quer ganhar. E não tiveram vontade de ganhar. Ou a gente tá com esse grupo e a torcida faz parte dessa família. Ou não faz. Sabe? Então assim. É... O Atlético não ganhou do Fortaleza por um detalhe. O Atlético não ganhou do Fortaleza por um gramado ruim. E se tivesse vencido o Fortaleza todo mundo estaria falando que era o melhor time da história. Aí eu inverto a pergunta. Inverte a pergunta só. Tenta fazer esse exercício na sua cabeça. Cara, o Fortaleza não ganhou dentro de casa. No gramado que tá acostumado a jogar. Com um time que tem um treinador há dois meses. Um time cheio de desfalque. Dos principais jogadores do time adversário. E o Fortaleza não conseguiu ganhar esse jogo. O Fortaleza que ganhou do Flamengo. O Fortaleza que fez o jogo que fez contra o River Plate. Olha. Olha como muda a perspectiva. Olha como a gente começa a entender melhor. A validade do resultado do jogo do Atlético. Eu não tô falando que foi um jogo bom do Atlético. Eu acho que o plano surtiu efeito. O Atlético daqui a dois meses. Quando for jogar, sei lá, contra quem fora de casa. Ele vai ser melhor. Como o Atlético que jogou contra o Fortaleza. É melhor do que o que jogou contra o Fluminense. É um processo. E a derrota, o empate. Faz parte do processo. Se fosse só vitória. Cara, você nem gostaria de futebol. Você nem estaria aqui vendo futebol. Sabe? Então, eu prefiro reconhecer. Eu obediço a tática desses jogadores. Do que falar da falta de repertório ofensivo nesse jogo. Que é algo que o Filipão vem surpreendendo. Surpreendendo muito. Sabe? A maneira que o Atlético ataca. A variedade que o Atlético ataca. Eu acho que é muito mais mérito do Filipão até aqui. Do que demérito. O que ele apresentou nesse jogo contra o Fortaleza. Eu prefiro destacar. Como o Atlético tinha um plano bem definido. Dentro de um modelo de jogo. Do que, porra. Sei lá. Ah, o Atlético não finalizou uma bola ou gol. O Atlético teve a maior chance do jogo, gente. Cara, se o Coelho. Tá num gramado ok. Era um a zero ali. O Atlético se tranca. E o resultado tava. Tava, porra. Muito mais próximo. Ah, mas foi culpa do Coelho. Então não, porra. Foi culpa do gramado. Sabe? Às vezes não vai ser culpa de ninguém, cara. A imprensa do Brasil viciou. Viciou os torcedores a procurarem culpados e heróis. Hoje não teve um herói. E hoje não teve um culpado. A vida é assim. Os dias são assim. Não é todo dia que se tem um herói e se tem um vilão. Não é todo dia que vai acontecer algo especial. Às vezes os jogos vão ser simplesmente jogos ok. Que o Atlético vai precisar ali se defender. Entender que, porra. O principal jogador que tava em campo. Vem de uma sequência absurda de jogos. E o outro que vem segurando muito a barra. Tava suspenso, que é o Pablo. Ou que os jogadores de lado de campo. Que ofereceriam velocidade pra transição. Como é Canóbio. Como é Vitor Roque. Como é Vitinho. Nenhum tava à disposição. E mesmo assim o Filipão. Improvisou o Pedrinho. O Filipão botou um Cirino voltando de lesão. O Babi voltando de lesão. E o Atlético levou perigo. Vocês lembram como o Atlético era inofensivo? Então assim. A pergunta. Por que o Atlético não ganhou o Fortaleza? Pra mim a resposta é simples. Porque o Atlético não vai ganhar todos os jogos. Mas. O Atlético se defendeu bem. O Atlético fez um jogo mais equilibrado. Com uma proximidade maior entre as linhas. O Atlético sofreu menos. No início de jogo. O Atlético conseguiu defender melhor o jogo aéreo. O Atlético conseguiu anular as principais características. Os principais jogadores do Fortaleza. Teve ponto bom. Teve ponto bom. A partida do Abner em cima do Pikachu. Cara. Foda. Sabe? A partida do Hugo Moura ali em cima do Lucas Lima. Foda. A própria partida do Bento. Foda. Então assim. Esse jogo ele só me dá mais confiança pro jogo contra o Corinthians. Porque eu sei que o momento que o Corinthians botar a bola no chão e começar a rodar. O Atlético ele vai saber se defender. E vai chegar o momento que a gente vai agredir o Corinthians. E o gramado não vai ser ruim. Sabe? E é esse que é o ponto. E quando o gramado não for ruim a gente vai botar a bola na rede. E assim. Beleza. O gramado é ruim no Castelão. Mas não é ruim na Baixada. Não é ruim no Couto Pereira. E os nossos próximos jogos são lá. Então a gente pontuou num contexto complicado. Mas o Atlético ele não perdeu por falta de vontade ou falta de tesão. O Atlético perdeu porque não jogou no gramado. Que nem deveria estar jogando. O Atlético perdeu. O Atlético perdeu não. O Atlético empatou. O Atlético empatou com o Fortaleza por causa disso. Porque senão provavelmente teria vencido.